Boa noite, boa noite, casa cheia, casa linda, muito obrigada pela presença de todos vocês, uma alegria muito grande, nossa primeira sessão, creio que terão outras, em homenagem às mulheres cientistas, muito bem. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial e convido para compor a mesa as autoridades a serem nominadas. Excelentíssimo senhor governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Mello. Excelentíssima senhora, deputada estadual, professora Vanessa da Rosa. Magnífica reitora do Instituto Federal Catarinense, professora doutora Sônia Regina de Souza Fernandes. Vice-reitora da Universidade Federal de Santa Catarina, professora doutora Joana Célia dos Passos, neste ato representando o magnífico reitor, professor doutor Irineu Manuel de Souza. Magnífica reitora da Universidade do Extremo Sul catarinense e presidente da Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a CAF, professora doutora Luciane Bixognin Sereta. Senhora diretora-geral do Centro de Ensino à Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina, professora doutora Vera Márcia Marques Santos, neste ato representando o magnífico reitor, professor doutor Dilmar Barreta. Pró-reitora da Universidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, professora doutora Flávia Maia Moreira, neste ato representando o magnífico reitor, professor doutor Maurício Gariba Jr. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão especial foi proposta por esta deputada e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em homenagem às mulheres na ciência. Neste momento, teremos a interpretação do hino nacional pelo coral da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, sob a regência do maestro Reginaldo da Silva. Acesse o nosso site www.sessor.com Acesse o nosso site www.sessor.com 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 A própria morte, terra adorada Entre outras vilas julgas, oh pátria amada Dos filhos deste sol eu estou em gentil Pátria amada, Brasil Gostaria de fazer o registro de algumas autoridades Que estão aqui conosco A secretária-geral do governo do estado de Santa Catarina Daniele Porporati Secretária de Estado de Articulação Nacional de Santa Catarina Vânia Franco Diretora de Gestão de Pessoas Dionísio Maria Paludo Neste ato representando o gabinete Do secretário de Estado da Educação Aristide Simadon Presidente da Fundação de Amparo A Pesquisa e Inovação de Santa Catarina FAPESC Fábio Wagner Pinto Professora do programa de pós-graduação Em Educação da Universidade do Planalto Serrano Doutora Jo Antunes Neste ato representando O reitor da Uniplac Professor doutor Caio do Amarante Gerente de pesquisa e pós-graduação Da Universidade do Vale do Itajaí Fátima de Campos Busi Neste ato representando O reitor da Univale Professor doutor Valdir Sequinel Filho Pró-reitor de infraestrutura Da Universidade da Região de Joinville Professor mestre Jean Cardoso de Medeiros Neste ato representando Reitor da Univale Professor doutor Alexandre Sidral Secretário Executivo do Sistema CAF Associação Catarinense das Fundações Educacionais Paulo Ivo Quentop Diretora de Ensino do Centro de Ciências Humanas e Educação FAED UDESC Julice Dias Presidente do Conselho Estadual de Educação De Santa Catarina Doutor Oswaldir Ramos Como eu disse inicialmente Estamos muito felizes Com esta presença ilustre De tanta gente que se dedica Que acredita Que coloca o seu compromisso Dedicação, empenho Amorosidade Na tarefa da pesquisa E da produção científica Eu espero que a Assembleia Legislativa De Santa Catarina Tenha conseguido Retribuir De forma muito simbólica O grande trabalho E a esperança Que vocês representam Para dias melhores Em nosso estado Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada E neste momento Eu já convido Para fazer uso da palavra A nossa querida deputada Vanessa A Rosa Fica à vontade Boa noite A todas E todos Eu cumprimento Nosso governador Jorginho Melo Nossa queridíssima deputada Luciane Carminati Em nome da Luciane Cumprimento todas as autoridades presentes Muito, muito feliz de estar aqui Entre mulheres tão potentes Hoje sendo homenageadas Nada mais justo Diante de tanta coisa que passamos Nos últimos anos De tanto negacionismo De tanta truculência Conosco Com os cientistas A negação da ciência Que bom Poder estar aqui Com mulheres cientistas Vocês nos mostram Que a gente pode estar Aonde a gente quiser E que a gente faz muita coisa Inclusive ciência E faz muito bem feito Então me sinto muito honrada De ver tantas mulheres Fortes aqui De todas as raças De todas as cores Eu Não vou poder nominar Todas Mas fico muito orgulhosa Como joenvilhense que sou De ver as minhas Colegas de joenvilha aqui Professora Elanil Professora Fernanda Lapa Professora Marta Minha querida Maria Elisa Mas nós temos também A Roselane Campos Que está aqui Mas é de lá A minha querida E sempre orientadora Célia Vendramini Na Universidade Federal De Santa Catarina A gente tem a Rosânia Campos Que está lá Mas podia estar aqui também E muita gente bonita Que está aí Contribuindo com o nosso país Contribuindo com o progresso Contribuindo com as relações sociais Então só tenho a agradecer Vocês são ousadas Vocês são fortes E vocês nos representam muito Parabéns a todas Hoje o dia é de vocês Uma excelente noite Obrigada 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 Professora e deputada Vanessa E nesse momento Faço uso da palavra Na qualidade de autora Do requerimento Que ensejou A presente sessão Obrigada Excelentíssimo governador do estado Jorginho Mello Muito obrigada Publicamente Pela sua presença Acho que é um gesto simbólico Da importância da ciência Das mulheres cientistas Num estado Que também tem um nome de mulher É muito importante A sua presença aqui conosco Agradeço Agradeço muito a Sônia Vou falar aqui das pessoas Da Sônia Da Luciane Da Flávia Da Vanessa Da nossa querida Joana Da nossa querida Vera Vera Em nome delas Eu quero cumprimentar Todas as professoras Todos os gestores Todos os estudantes Todas as famílias Familiares Amigos Que estão também aqui Vivendo como eu Esse momento Antropologia Educação física Ciências da linguagem Química Ciências sociais Educação Engenharia mecatrônica Engenharia de materiais Engenharia química Matemática Artes cênicas Demografia Engenharia de alimentos Agronomia Virologia História Enfermagem Sociologia Engenharia mecânica Farmacologia Ciências biológicas Engenharia florestal Computação Ciências agrárias Engenharia de materiais Ciências da religião Tecnologia de alimentos Zootecnia Estudos de gênero Nós estamos reunidas aqui Homenageando Não só duas entidades E 69 mulheres cientistas catarinenses Estamos celebrando Toda a excelência feminina Na pesquisa E na produção de conhecimento Com seu trabalho Presença Representatividade E legado Nas mais diversas áreas Em Santa Catarina E no Brasil As mulheres Cientistas Têm desempenhado Um papel fundamental Na produção do conhecimento Científico Com protagonismo E valiosas contribuições Para a sociedade E é preciso destacar A diversidade De tantos talentos E as realizações Dessas mulheres Para que elas ocupem Cada vez mais Espaços E sejam vistas Com o destaque Que merecem É importante destacar Que essa homenagem Se torna ainda mais significativa Por marcar O primeiro ano Em que a ciência Voltou a ser valorizada Como política pública No nosso Brasil Recebendo investimentos E sendo tratada Como um pilar De desenvolvimento Uma retomada Que se traduz Com a recomposição Integral Do orçamento Do Fundo Nacional De Desenvolvimento Científico E Tecnológico Com 10 bilhões Somente neste ano Para projetos Estruturantes Nestas áreas Quase 260 mil Bolsistas Da Capes E do CNPq Beneficiados Com reajustes Nos valores Das bolsas Após Anos De congelamento Lançamento De editais De pesquisa Para meninas E mulheres Nas carreiras Científicas Que vão chegar A 100 milhões Em 4 anos Realização De concurso Público Para preenchimento De 814 Vagas No Ministério Da Ciência E Tecnologia E unidades De pesquisa Sendo que Desde 2012 Não havia Concurso Mais O PAC Programa de aceleração Do crescimento Da ciência Com 8 bilhões Em investimentos Até 2026 Isso Só para citar Algumas ações Que são fundamentais Para mudar Um cenário Ainda muito desafiador Que as estatísticas Mostram muito bem Segundo o relatório Mais recente Da Unesco 2018 Apenas 28% Dos cientistas Em todo o mundo São mulheres Entre os prêmios Nobel Relacionados Com disciplinas Científicas Como medicina Física E química Apenas 19 mulheres Ou seja 3 Apenas 3% Foram premiadas No Brasil As pesquisadoras Representam Cerca de 40% Quando se analisa A porcentagem De mulheres Que lideram pesquisas A desproporção De gênero É gritante Menos de 10% Dos professores Titulares Da Universidade De São Paulo Ou dos membros Da Academia Brasileira De Ciências São mulheres Dados da Unesco Mostram Que apenas 5 a 10% Das mulheres No mundo Galgam funções De responsabilidade No campo Das ciências Isso tudo Ainda É resquício De uma Invisibilização Histórica Que chegou Até Acreditar Conquistas Femininas A homens Em séculos Passados E reflete Uma desigualdade De gênero Persistente No campo Da ciência O que exige Um compromisso De todos Pela mudança E para além Desse debate Também é imprescindível Refletirmos Sobre Qual é o papel Do conhecimento E da ciência Papel Que na minha visão E acredito Que na de vocês Também É o de sempre Contribuir Para que a humanidade Seja melhor E isso também Tem a ver Sim Com democracia Com participação Combate às injustiças Combate à fome Saúde Como direito Universal Igualdade De oportunidades Porque quando A gente Utiliza A tecnologia E a ciência Para desenvolver Uma vacina Contra Covid Por exemplo Estamos criando Oportunidades Para que todos Sem distinção Protejam Suas vidas Mas para que Essa oportunidade Se torne Um fato Concreto Se torne A vacina No braço De todas As pessoas Do mundo Tem que ter Decisão Política Tem que acreditar Na ciência Tem que ter Investimento Tem que ter Consciência Social Não temos Dúvida De que o Conhecimento Humano E a ciência Precisam Produzir Tecnologias Que melhorem A vida Das pessoas Tecnologias Que tenham Como horizonte A paz E não A guerra E isso Passa Também Por uma Educação Que humanize E não Produza Violências Que produza Saúde E não Artefatos Bélicos Ou bombas Que matem E destroem Como as que Estamos vendo Agora Em mais Uma guerra No oriente Médio A ciência Nunca é Só Ciência Como uma Coisa isolada Que não interage Com o que está Ao seu redor Ela precisa Ter função Social Precisa Contribuir Com a evolução Do ser humano Da sociedade Desde a tecnologia De uma máquina Que um agricultor Vai usar Na sua colheita Até uma vacina Que põe fim A uma pandemia Mundial É essa ciência Que nós precisamos E não uma ciência Sem propósito Ou com propósito Duvidoso Celebremos Então Que cada vez Mais mulheres Façam ciência E sejam Reconhecidas Por isso E que essa Ciência Seja Cada vez Mais nossa De gente Humana Diversa Plural Inclusiva Engrandecedora E transformadora Em todos Os seus Aspectos Muito obrigada Obrigada A seguir Então Teremos A exibição De uma mensagem Em vídeo Do presidente Da associação Brasileira Para o progresso Na ciência O senhor Renato Janine Ribeiro Amigas Amigas e amigos Santa Catarina Eu fico muito contente Trazer a minha palavra Pessoal E a da SPPC Para esta homenagem As mulheres Na ciência Neste importante Estado Devemos lembrar Antes de mais nada Uma coisa muito singela Muito simples Quando as mulheres Entram na ciência Sendo elas Um pouco mais Metade da população Quer dizer Que a capacidade De fazer ciência Dobra Quando elas Entram no direito Na engenharia Na medicina Na docência Na pesquisa Dobra E a mesma coisa Vale também Em relação Aos outros grupos Historicamente discriminados Como os negros Indígenas O Brasil é um país Que acaba funcionando Com bastante oportunidade Para uma pequena minoria Talvez um terço Um quarto da população Então Regra de três Gente Se nós Fizermos Que em vez Dessa pequena minoria Que tem oportunidades Na qual nós Por várias razões Estamos Razões econômicas Razões culturais E outras Se essa As minorias Foram integradas Essas que estão excluídas Nós vamos aumentar Muito O que fazemos E isso é bom Para todos Então é uma bobagem Enorme Algumas pessoas Terem medo Da inclusão social Pensando que vão perder Os seus privilégios Na verdade Vão perder sim Os privilégios Porque numa Democracia Privilégios São algo imoral Mas elas vão crescer Em direitos Elas vão crescer Em qualidades Eu sempre penso Que um homem Que se faz acompanhar De uma mulher Subordinada Submissa É porque tem medo Tem medo dela Então é muito melhor Para um homem Também ser feminista E se relacionar Com uma mulher Independente Madura Igual A ele E isso tudo Entra num quadro Importante Que é o quadro Da recomposição Do país Depois desse período Que tentou Restaurar A ditadura Com elogios Constantes Ao regime De exceção Ao regime militar Aquele regime Aquele regime Que nos deixou Tortura Censura Ditadura Tudo isso Muito ruim Aquele regime Que quando um deputado Um senador Até mesmo um governador Ou ministro supremo Dizia algo que não agradava Eles tiravam A pessoa do cargo Prendiam Até assassinaram Pessoas Então é muito importante A gente perceber Que a causa da democracia E a da ciência Estão estreitamente unidas Nós estamos no mesmo barco Todos nós E com isso Nós podemos Fumar adiante A SBPC Nesses anos E especialmente Durante o período Em que eu Tenho sido Seu presidente Desde meados De 2021 Eu entendi Que a nossa missão Antes de mais nada Era não deixar Nossa comunidade Perder a esperança Era a cada golpe Que viesse Corte de verbas Ameaças Linguagem Inapropriada Combate A vacina Defesa Da covid Eu estou falando certo Promoção da covid Que foi feita Pelo governo passado Causando Uma mortalidade Tão alta no Brasil A cada uma dessas Cabia a SBPC Deixar claro Que estávamos lutando E que a comunidade Não podia desistir E isso Se soma A uma qualidade Muito forte Do nosso povo É um povo Que tem muita resiliência O cientista brasileiro Acaba alimentando Muito pouco Os dados De fuga de cérebro De evasão Temos pessoas Que em condições Muito difíceis Continuam aqui E só irão Para o estrangeiro Em ultimíssimo caso Então cabe a nós Agora Que vencemos Uma batalha inicial Contra o negacionismo Cabe a nós Asegurar Que isso funcione Asegurar Que a democracia Permaneça Lançamos a ideia Do dia de luta Pela democracia brasileira Dia 5 de outubro Ano que vem Queremos que sejam Atividades escolares Educando crianças Adolescentes Para o que Que horror Que é a ditadura E a importância Que é a democracia E nós Também entendemos Que é hora De recompor Tudo que foi Ameaçado Na ciência Bom Tudo de bom Para vocês Coragem Para as mulheres Para os homens Para os negros Os brancos Os indígenas Todos aqueles Que tem No conhecimento Um valor importante Estamos juntos E vamos lutar Obrigada então Nosso ex-ministro Da educação E presidente Da SBPC E também agora A excelentíssima Senhora Ministra da Ciência Tecnologia E inovação Luciana Barbosa De Oliveira Santos Que não pôde Se fazer presente Mas também Nos enviou Uma mensagem De vídeo O prazer Parabenizar As 69 mulheres Cientistas De Santa Catarina E as instituições Da Sociedade Brasileira Para o Progresso Da Ciência E o Instituto De Estudos De Gênero Nesta homenagem Proposta Pela deputada Estadual Luciane Carminati Esse momento É de extrema importância Para a ciência No Brasil Principalmente Após anos De negacionismo Que sofremos Precisamos Aumentar E incentivar O número De mulheres Na ciência Atualmente Somos maioria Nas bolsas De iniciação Científica Com 60% De participação Mas apenas 35% Recebem bolsas De produtividade Que são conquistadas No topo Da carreira É necessário Equidade E paridade Também Quando se fala Em ciência O governo federal Por meio Do MCTI Tem trabalhado Para mudar Essa realidade Criando programas Que contribuem Para o aumento E permanência De representatividade Feminina No cenário Ficamos felizes De ver iniciativas Como a deputada Luciane Carminati A homenagem Reflete a mudança Necessária Para que mais mulheres Ocupem Seu espaço Na ciência Um abraço Forte Em cada uma De vocês Que contribuem Para a ciência Do Brasil Quero também Registrar a presença Do coordenador Do fórum Estadual De educação De Santa Catarina Professor Fabrício Lima Da presidente Da associação Dos defensores Do presidente Da associação Dos defensores Públicos Do estado Santa Catarina João Coutinho Da supervisora De articulação Institucional Da federação Catarinense De municípios Daiana Mota Neste ato Representando A senhora Presidente Milena Anderson Lopes Da vereadora Do município De Criciúma Roseli De Luca Neste ato Representando O presidente Da câmara De vereadores Vereador Salésio Lima Da senhora Vereadora Do município De Criciúma Giovana Mondardo Do vereador Do município De Joinville Lucas Souza A representante Da união Catarinense Dos estudantes E união Brasileira Dos estudantes Secundaristas Vitória Vito Do diretor Geral Do centro De ciências Humanas E da educação Da universidade Do estado Santa Catarina UDESC Celso Carminati Do presidente Da associação Dos professores Da universidade Federal De Santa Catarina Apufski José Guadalupe Fletes Da assessora Parlamentar Mexiana Zabotti Adriano Neste ato Representando O gabinete Do deputado Estadual Marquito Nossos agradecimentos Agradecimentos Também ao Coral Da assembleia Que nos Presenteia Com sua participação E belíssimas Apresentações Muito obrigada Eu quero também Aqui aproveitar Para agradecer Toda a equipe De comunicação Cerimonial Minha equipe De mandato Também Comissão De educação E cultura Da casa E agradecer Ao presidente Em nome do deputado Mauro de Nadal Todos os demais Deputados E deputadas E a seguir Convido o mestre De cerimônias Para proceder A nominata Das homenageadas Desta noite Senhoras e senhores Boa noite Neste momento O poder Legislativo Catarinense Presta homenagem As mulheres Na ciência Convidamos As senhoras Deputadas Luciane Carminati E Vanessa Da Rosa Para fazerem A entrega Das homenagens Convidamos Para receber a homenagem A Sociedade Brasileira Para o progresso Da ciência Regional Sul Neste ato Representada Pela coordenadora Maria Elisa Máximo Recebe a homenagem O Instituto De Estudos De Gênero Neste ato Representado Pela coordenadora Da instituição Janine Gomes Da Silva Neste momento O parlamento Homenageia mulheres Pelo protagonismo Na produção Do conhecimento Científico E pela importante Contribuição A ciência E a inovação São pesquisadoras Que atuam Em diferentes áreas E instituições Impulsionando Avanços Significativos Em suas Perspectivas Áreas E inspirando Futuras gerações De cientistas A alcançar Excelência Na busca Do conhecimento Convidamos Para receber A homenagem A vice-reitora Da Universidade Federal De Santa Catarina UFSC Senhora Joana Célia dos Passos Aplausos Aplausos Convidamos Para receber A homenagem A professora Adjunta Do Departamento De Antropologia E do Programa De Pós-Graduação Em Antropologia Social Ambos Da UFSC Doutora Alessandra Elisa Vieira Lenkar A Pós-Graduação Convidamos Para receber A homenagem A pesquisadora Vinculada Ao Núcleo De Estudos Sobre Deficiência Do Departamento De Psicologia Da UFSC Pesquisadora Associada Da ANIS Instituto De Bioética Membro Do Grupo De Estudos Antropologia E Deficiência Da Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul E coordenadora Do Comitê Deficiência E Acessibilidade Da Associação Brasileira De Antropologia Doutora Ana-Ri Guedes De Mello Convidamos Para receber A homenagem A professora Titular Da UFSC E pesquisadora Visitante Na Universidade De Casfore De Veneza Itália Doutora Célia Regina Vendramini Convidamos Para receber A homenagem A professora Adjunta Do Departamento De Engenharia Química E de Alimentos E dos Programas De Pós-Graduação Em Engenharia Química E Pós-Graduação Em Engenharia De Alimentos Na UFSC Doutora Débora De Oliveira Convidamos Para receber A homenagem A professora Titular Titular Da UFSC Diretora De Avaliação De Resultados E Soluções Digitais Do CNPq E vice-presidente Da União De Físicos De País E de Língua Portuguesa Doutora Débora Pérez Menezes Convidamos Para receber A homenagem A professora Aposentada Da UFSC E professora E coordenadora Dos cursos De Matemática Licenciatura E Bacharelado Da Unisul Doutora Diva Marília Fleming Aplausos Aplausos Convidamos Para receber A homenagem A professora Adjunta Da UFSC E subcoordenadora Do programa De Pós-Graduação Em Direito Doutora Dóris Guilardi Convidamos Para receber A homenagem A professora Permanente Do programa De Pós-Graduação Em História E do programa De Pós-Graduação Interdisciplinar Em Ciências Humanas Da UFSC E pesquisadora Do Instituto De Estudos De Gênero Doutora Joana Maria Pedro Aplausos Aplausos Convidamos Convidamos Para receber A homenagem A chefe De gabinete Do Ministério Dos Povos Indígenas E doutoranda Em Antropologia Social Da UFSC Josélia Danisa Caigang Neste ato Representada Pela senhora Ingrid Santere Maué Convidamos Convidamos Para receber A homenagem A professora Titular Emérita Aposentada Da UFSC Atual Representante Da Associação Nacional De Pós-Graduação E Pesquisa Em Educação No Fórum Estadual De Educação De Santa Catarina E editora Da revista Retratos Da Escola Doutora Leda Scheibe Neste ato Representada Pela senhora Cristina Scheibe Wolf Aplausos Convidamos Para receber A homenagem A professora Adjunta Aposentada Da UFSC Atual Membro Da equipe Do Instituto De Estudos De Gênero E da Rede Brasileira De Ciência Tecnologia E Gênero Doutora Luzinete Simões Minela Aplausos Aplausos Convidamos Para receber A homenagem A professora No ensino Da antropologia Metodologia De pesquisa E cybercultura Pesquisadora Convidada Do grupo De estudos Em antropologia Do ciberespaço Na UFSC E secretária Regional Da sociedade Brasileira Para o progresso Da ciência Doutora Maria Elisa Máximo Convidamos Para receber A homenagem A professora Titular Da UFSC Doutora Maria José Rutzel Neste ato Representada Pela senhora Rosete Pescador Convidamos Para receber A homenagem A professora Pesquisadora Em estágio Pós-doutoral No Naudesc Doutora Mariuka Maturel Ruiz Aplausos Convidamos Para receber A homenagem A professora Titular Aposentada Do departamento De antropologia Da UFSC E membro Do programa De pós-graduação Interdisciplinar Em ciências Humanas Da UFSC Doutora Miriam Pilar Grossi Neste ato Representada Pela senhora Aline Bonetti Convidamos Para receber A homenagem A professora Titular Da UFSC E docente Do corpo Permanente Do programa De pós-graduação Em engenharia química Da UFSC Doutora Regina De Fátima Peralta Muniz Moreira Convidamos Para receber A homenagem A professora Associada Da UFSC Doutora Roselane Fátima Campos Convidamos Para receber A homenagem A professora Titular Aposentada Da UFSC Professora Voluntária Do programa De pós-graduação Interdisciplinar Em ciências Humanas E uma Das coordenadoras Do instituto De estudos De gênero Da UFSC Doutora Tereza Clebo Lisboa Convidamos Convidamos Para receber A homenagem A pesquisadora Do instituto Dos estudos De gênero E do laboratório De estudos De gênero História E editora De divulgação Da revista Estudos Feministas Doutora Vera Fátima Gasparetto Convidamos Para receber A homenagem A professora E pesquisadora Da Universidade Federal Da Fronteira Sul Campus Erestim Doutora Ellen Treixo Neste ato Representada Pela senhora Margarete Dulce Bagatini Pedimos A gentileza De que a senhora Margarete Permaneça Frente Para a próxima Homenagem Convidamos Para receber A homenagem A professora Associada E diretora De pós-graduação Da Universidade Federal Da Fronteira Sul Professora Orientadora Dos programas De pós-graduação Em bioquímica Pela UFSC E membro Do comitê Assessor De pesquisa Da Universidade Federal Da Fronteira Sul Doutora Margarete Dulce Bagatini Convidamos Para receber A homenagem A professora Titular Na Universidade Federal Da Fronteira Sul Doutora Noelle Gemili Reale Convidamos Para receber A homenagem A professora Do IFSC Doutora Cíntia Beatriz Schaefer Dutra Convidamos Para receber A homenagem A professora Do IFSC Doutora Juliana Machado Casali Convidamos Para receber A homenagem A professora Efetiva Dos cursos Técnicos E superiores Do IFSC Doutora Michele Alda Rosso Guizo Convidamos Para receber A homenagem A professora Do IFSC Campus São Miguel Do Oeste Doutora Thais Regina Baú Convidamos Para receber A homenagem A professora Efetiva Do IFSC Doutora Tayana Pereira Dos Anjos Do I Convidamos para receber a homenagem a professora associada do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da Universidade do Estado de Santa Catarina e professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano, mestrado e doutorado no Cefide UDESC, doutora Adriana Coutinho de Azevedo Guimarães. Convidamos para receber a homenagem a professora associada do Departamento de Artes Cênicas e do Programa de Pós-Graduação em Teatro da UDESC, doutora Daiane Dordetti Stakerti Jacobs. Convidamos para receber a homenagem a professora do Programa de Pós-Graduação em Teatro e atual chefe do Departamento de Artes Cênicas da UDESC, doutora Fátima Costa de Lima. Convidamos para receber a homenagem a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UDESC e presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação e vice-presidente da VERA, a doutora Giovana Mendonça Lunardi Mendes, neste ato representada pela senhorita Tamara Lunardi. Convidamos para receber a homenagem a professora titular aposentada da UDESC e professora do Programa de Pós-Graduação em Gestão Integrada do Território na Universidade Vale do Rio Doce, doutora Glaucia de Oliveira Assis. Convidamos para receber a homenagem a professora titular da UDESC, doutora Graziella Dias Alperstede. Convidamos para receber a homenagem a coordenadora e pesquisadora associada do núcleo de estudos afro-brasileiros da UDESC e doutoranda em Ciências da Educação na Universidade do Minho, em Portugal, Maria Helena Tomaz. Convidamos para receber a homenagem a professora associada nos cursos de graduação e pós-graduação em Artes Visuais da UDESC, doutora Maria Raquel da Silva Stolf. Convidamos para receber a homenagem a professora membro do Grupo de Pesquisa Relações de Gênero e Família, CNPq e do Laboratório de Relações de Gênero e Família da UDESC e membro do Grupo de Trabalho de Gênero da Associação Nacional de História e do Instituto de Estudo de Gênero, na UFSC, doutora Marlene de Faveri. A UFSC, doutora Marlene de Faveri Convidamos para receber a homenagem a professora titular do Departamento de Artes Visuais e do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UDESC, doutora Regina Melim Cunha. Convidamos para receber a homenagem a professora do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia e professora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Fundação Universidade Regional de Blumenau, doutora Luciana Budski. Convidamos para receber a homenagem a professora e coordenadora do curso de Ciências da Religião, Licenciatura e colaboradora no PPGE-FURB, doutora Simone Riesk-Cor. Convidamos para receber a homenagem a professora aposentada da FURB, e atual voluntária na Instituição, doutora Zelinda Maria Braga, neste ato representada pela senhora Alessandra Beiriti. Convidamos para receber a homenagem a magnífica reitora da Universidade do Extremo Sul Catarinense, Unesc, e presidente da CAF, senhora Luciane Bisonin Sareta. 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 Convidamos para receber a homenagem a professora da Unesc, mestra Normélia Ondina Lalau de Farias. Sareta. 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 Convidamos para receber a homenagem a professora permanente do programa de pós-graduação da Ciência em Engenharia, e Engenharia de Materiais, e docente dos cursos de Engenharia, Farmácia e Biomedicina na Unesc, doutora Sabrina Árcaro. Aplausos. aspecto e da Unesc, doutora Sabrina Árcaro. Aplausos. 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 Em homenagem à professora da Unesc e docente titular no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais, mestrado e doutorado na Unesc, doutora Vanilde Cittadini Zanetti. Convidamos para receber a homenagem a gestora da Educação Básica na Universidade para Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí e docente permanente no programa de pós-graduação em Educação em Ciências, Educação, Matemática e Tecnologias Educativas da Universidade Federal do Paraná, doutora Sandra Parecida dos Santos. Convidamos para receber a homenagem a professora do programa de pós-graduação em Educação e do programa de pós-graduação em Ambiente e Saúde na Universidade do Planalto Catarinense, doutora Marili Eliane Graup. Convidamos para receber a homenagem a professora da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, e professora no programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem, doutora Andréia da Silva D'Altoé. Convidamos para receber a homenagem a professora da Univale na Escola de Ciências da Saúde, nos cursos de Farmácia, Biomedicina e Mestrado e Doutorado em Ciências e Farmacêuticas, doutora Ângela Malheiros. Convidamos para receber a homenagem a professora titular de Direitos Humanos e da Clínica de Direitos Humanos da Univile, e doutora Fernanda Brandão Lapa. Convidamos para receber a homenagem a professora do curso de História, e do programa de pós-graduação em Patrimônio Cultural e Sociedade da Univile, doutora Ilenil Coelho. Convidamos para receber a homenagem a professora da Univile e docente permanente dos programas de pós-graduação em Saúde e Meio Ambiente da Univile, doutora Marta Jussara Kremer. Aplausos 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 Convidamos para receber a homenagem a professora do curso de pedagogia e do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal da Fronteira Sul Campos Chapecó, doutora Solange Maria Alves Convidamos para receber a homenagem a pesquisadora do Centro Nacional de Pesquisas de Suínos e Aves doutora Terezinha Marisa Bertol Convidamos para receber a homenagem a pesquisadora na empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina Estação Experimental de Caçador doutora Janaína Pereira dos Santos Neste ato representada pela senhora Natália da Costa Marchiori Convidamos para receber a homenagem a especialista em ecotoxicologia na BASF SA doutora Letícia Camargo Caniel Convidamos para receber a homenagem a professora aposentada da Rede Pública Estadual de Santa Catarina e presidente da Associação de Educadoras e Educadores Negras e Negros de Santa Catarina, doutora Maria Aparecida Rita Moreira. Agradecemos às senhoras deputadas pela entrega das homenagens e parabenizamos a todas as homenageadas desta noite. Neste momento, teremos a apresentação da canção Maria Maria de Milton Nascimento, interpretada pelo coral da Assembleia Legislativa sob a regência do maestro Reginaldo da Silva. Boa noite. Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar, quando encontra qualquer duca reta. Maria Maria é um som, é a dor, a suor, é a doce, mas forte e lenta de uma gente que vive quando deve chorar e não vive e apenas aguenta. Maria 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 é um som, é a doce, mas é preciso ter força, é preciso ter força, é preciso ter graça, é preciso ter sonho, sempre. Entra a de Deus e a doce, mas toda a gente que vive quando deve chorar Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter planta sempre. Entra no povo, amada, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Entra na vela, sabada, mistura a estranha, Maria, de ver pela vida. Ahi, 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 ahi. Amém! Muito obrigada, muito obrigada Eu convido nesse momento para fazer uso da palavra Em nome das homenageadas da noite A doutora Alexandra Elisa Vieira Alencar Obrigada Boa noite Missão difícil Falar em nome de tantas potências Mas eu vou usar do princípio afro-civilizatório da coletividade Para poder proferir algumas palavras E eu espero que algumas delas ressonhem vocês Sobre forma de presente Quem nunca ao ouvir Passos 2016 Pedro 1994 Desconhecendo a autoria Traçou em seu imaginário A figura de um homem cisgênero branco O fato é que esse equívoco naturalizado No senso comum da sociedade brasileira Nos diz muito sobre aquilo que muitas vezes não é visível Que são os processos de invisibilidade Que mulheres cientistas passam na sua produção de conhecimento Assim Hoje Estar nesse momento celebratório De trajetória de mulheres Que contribuem diariamente para a ciência brasileira Ajudando a construir Por meio de seus saberes e fazeres científicos Uma sociedade Viva Saudável Justa E igualitária É também utilizar tal oportunidade Para marcar que tais conquistas Foram permeadas por vezes Por muito sofrimento e solidão Num espaço de poder Que cotidianamente Em nome de uma produtividade Não dialoga com a nossa humanidade Então Falamos De reexistências Que ao existirem Resistem Inclusive E abrem caminho Para que novas gerações Como eu Não precisem passar Por tais processos de sofrimento Que tal celebração Hoje aqui Instituída nesse ato Não fique apenas No reconhecimento Do mérito científico Mas se concretize De forma mais efetiva Em condições Mais respeitosas E valorativas Dessas sujeitas Dentro e fora Das instituições de ensino Agradecemos A deputada Luciana Carminati Por essa iniciativa Mas sobretudo A cada uma Das 69 mulheres Que de forma individual Ou coletiva Traçam estratégias Teóricas Metodológicas De gestão Para tecer Uma ciência Mais plural E afetiva Com todos os significados Que a palavra afetiva Possa abraçar A todas Nós Uma enorme E imensa Gratidão Por tudo E portanto A maioria está aqui A maioria está aqui Está 69 aqui Agradeço então Alexandra Representando as 69 Homenageadas Assim como O Instituto Estudos de Gênero E a Sociedade Brasileira Para o Progresso Da Ciência E também convido Para fazer uso Da palavra Em nome da Regional Sul Da SBPC A doutora Maria Elisa Máximo Boa noite a todas E a todos Eu gostaria de cumprimentar Todas as autoridades Presentes na figura Do governador De Santa Catarina Jorginho Melo Com um sentimento De gratidão E admiração Pela iniciativa De realizar Essa sessão solene Cumprimento também A nossa querida Deputada Luciane Carbinetti Parceira histórica Da Sociedade Brasileira Para o Progresso Da Ciência Aqui em Santa Catarina E grande referência Nas lutas Em defesa Da educação De qualidade Em todos os níveis Acessível A todas As cidadãs E cidadãos Cumprimento A todas E todos Os demais Presentes E de forma Muito especial Não apenas Saúdo Mas me dirijo As pesquisadoras Cientistas Professoras Mulheres homenageadas Nesta noite Essa fala É sem dúvida Para vocês E é a primeira vez Desde a posse Em 25 de agosto Durante a 75ª reunião Anual da SBPC Na UFPR Em Curitiba Que eu ocupo Um espaço Público de fala Como secretária regional Da SBPC Em Santa Catarina Eleita para o mandato De 2023 a 2025 E a primeira mulher A ocupar esse lugar Aqui no estado E que linda e oportuna Coincidência Que tenha sido assim Aqui e agora Entre vocês E com vocês Mulheres cientistas Quando aceitei o desafio De me apresentar Como candidata A secretária regional Dessa que é a maior E mais antiga Entidade científica Do país Eu ainda sofria Os efeitos E afetos De uma sequência De perseguições E de violência política De gênero Vividas no período Das eleições de 2022 O fato que culminou Com minha demissão Da instituição Onde trabalhei Por 16 anos Teve consequências Materiais E subjetivas Para mim E para minha família Mas de algum modo Também operou Para que eu chegasse A SBPC Com o compromisso De contribuir Para que a ciência Todas as ciências Sigam na direção Do restabelecimento E do fortalecimento Da democracia Conforme aponta A carta de Curitiba Divulgada a partir Da nossa última Reunião anual Eu não poderia deixar De aproveitar Essa oportunidade De fala Nessa tribuna Nessa casa Para me somar As tantas outras mulheres Que vem sendo Sistematicamente Atacadas E até mesmo Excluídas De seus espaços De atuação Ana Lúcia Martins Maria Tereza Capra Samé Bonfim Érica Hilton Lívia Duarte Manuela Dávila Dentre tantas outras Mulheres da política Mas também De muitas professoras Como Ju Androsio Que correu o risco De exoneração Aqui em Florianópolis A professora do Colégio em Videira Demitida por falar Da linguagem neutra Em sala de aula Da professora de Goiás De um colégio Em Aparecida de Goiânia Perseguida e demitida Após ter sido filmada Em aula Com uma camiseta Estampada Com uma obra Do artista plástico Hélio Oiticica Ou Bem recentemente A professora De uma escola Particular de São Paulo Que foi demitida Por fazer uma postagem Em defesa da causa Palestina Poderíamos citar Tantas outras aqui Mas eu não posso Deixar de citar A professora Marlene de Favere Que se tornou Símbolo Da nossa resistência Em todos esses casos Ou quase todos Há um aspecto Que precisa ser lembrado Essas violências políticas Tem partido Muitas e muitas vezes De dentro das casas Legislativas Por agentes públicos Que sem afeição Pelo confronto sadio De ideias E perspectivas políticas Preferem a sanha Antidemocrática E persecutória Empenhada Na eliminação De todo e qualquer Pensamento contra-hegemônico Sobretudo quando se trata De diversidade de gênero Promoção da igualdade Étnico-racial A crise climática Dentre outras interseções No campo abrangente Dos direitos humanos Esse discurso de ódio Se dirige não apenas Às nossas formas de pensar Mas também Aos nossos corpos Que encarnam Nas salas de aula E demais espaços acadêmicos Os diversos saberes Contra esse estado de coisas Estou aqui não apenas Como representante da SBPC Mas como integrante Do Instituto Movimento Humaniza Santa Catarina Criado justamente Para fazer esse enfrentamento Tão necessário O que quero dizer aqui É que nesse cenário Quando uma de nós É alcançada por essas violências Todas somos Ensinar e produzir ciência Tem sido Parafraseando o Riobaldo Um negócio muito perigoso Afora o negacionismo político O negacionismo científico Teorias conspiratórias E notícias falsas Com as quais Lamentavelmente Temos que lidar Nos nossos fazeres científicos Tem também os ataques Constantes às universidades Em especial às públicas Às suas ações afirmativas À educação em direitos humanos E às linguagens E esforços empreendidos Na descolonização Das instituições E dos conhecimentos Nela produzidos Por isso essa sessão solene É tão importante E simbólica Deputada Porque ela resgata E ressitua O papel que essa Casa Legislativa Deve ter E melhor ainda O inscreve numa dimensão Coletiva Que é o papel De defesa da educação E do desenvolvimento Científico e tecnológico Com a compreensão De que dentre todos os ganhos Que ainda precisamos Alcançar nesse campo Estão A igualdade de gênero A igualdade étnico-racial A participação efetiva De pessoas com deficiência O que implica Em políticas de acessibilidade Nos termos do acesso Aos espaços E dispositivos De produção Do conhecimento Esse deveria ser Um compromisso básico De todos os nossos Representantes políticos Independentemente De ideologias Partidos E agendas Logo ali Na universidade Os avanços Seguem acontecendo Apesar de todos Os descaminhos Enfrentados Especialmente Nos últimos cinco anos Vale destacar Duas conquistas Recentes Importantes E resultados De lutas históricas A abertura De um concurso público Para docente indígena No departamento De antropologia Da UFSC E a aprovação Pela Unesco Do projeto Cátedra Antonieta De Barros Educação Para a igualdade racial E combate ao racismo Há muito trabalho De vocês Nessas conquistas Aqui e agora É possível esperançar Estar entre essas 69 mulheres Homenageadas E poder falar A vocês Muito me honra E de algum modo Compense e mitiga O peso dos obstáculos Que temos Todas nós Enfrentado Por tudo isso É que a minha fala Aqui nessa noite Se traduz Como Escrevivência Pedindo licença Para a grande Conceição Evaristo E estando muito Consciente De que essa noção Se refere Por definição A escrita De mulheres negras Como uma ação Que pretende borrar Ou desfazer Imagens De um passado Escravocrata Que mantinha Os corpos Vozes Das mulheres Escravizadas Sob constante controle Opressão E silenciamento Mas esse conceito Tão potente De Evaristo Me inspirou Para uma fala Escrita Marcada Pela experiência Pela vivência Dessa condição De mulher De mãe De professora De pesquisadora De feminista Brasileira Latino-americana Que percebe Que é na coletividade Nessa representada Aqui Que é possível Enfrentar as opressões Que ainda Nos alcançam E seguir lutando Muito obrigada Obrigada Maria Elisa Pela sua brilhante fala E eu convido Nesse momento Para fazer uso Da palavra O excelentíssimo Senhor Governador Do estado De Santa Catarina Jorginho Mello Muito boa noite Todas as senhoras Cumprimentar Cumprimentar Deputada Luciana Carminati Que preside Então Cumprimentar A deputada Vanessa da Rosa Segunda mulher negra A estar nesse parlamento Cumprimento Cumprimento A reitora Da Unesc Presidenta A CAF Professora Luciane Sereta Cumprimento A reitora Do Instituto Federal Catarinense Sônia Regina de Soros A Fernandes Cumprimento A pró-reitora De pesquisa Do Instituto Federal De Educação Professora Fátima Maria Moreira Cumprimento A vice-reitora Da Universidade Federal De Santa Catarina Professora Doutora Joana Célia Dos Passos Cumprimento A diretora Geral Do Centro De Ensino A Distância Da Universidade De Santa Catarina Nossa UDESC Professora Doutora Vera Márcia Marques Cumprimento Aqui A secretária De Estado Daniele Porporati A secretária De Estado Vânia Franco A secretária Dona Lourdes Cumprimento Aqui O nosso Querido Maestro Reginaldo da Silva E o coral Da nossa Assembleia Legislativa Que nos Prestigia Nessa noite Quero cumprimentar Em nome Em nome Do Fábio Da FAPESC A diretora Que vejo Aqui E a Vanessa Trax Cumprimentar Os 69 Homenageados E as duas Entidades Que foram Escolhidas Para receber Essa homenagem Quero Dizer de que Estou aqui Com muita alegria Luciane Caminatti Tenho Uma Uma relação Muito estreita Com as mulheres No meu governo Nós temos Vânia Franco Secretária Dani Secretária Dona Lourdes Secretária Carmes Anoto Secretária Patrícia Patrícia Dionice Diretora Que está aqui E a secretária Patrícia Sheila Presidente Do IMA Andressa A nossa Polícia Geral Da Polícia Científica Celes Presidente Da SIDASC O único Estado Livre de Febre Aftosa Sem vacinação É pilotado Por uma Grande mulher Médica Veterinária A secretária Kika Da Secretaria De Assistência Social Da Casa Civil Terezinha De Batim Vanessa Da FAPESC Já citei A Major Maria Que é chefe Do cerimonial A Rose Que está aqui Nos ajudando A Renata Furnaleto Que é Da Secretaria De Comunicação Social Então Se o governo Vai bem É porque tem Bastante mulher No governo Por isso Eu sou muito grato A todas elas Porque mulher Não é só Na área Da ciência Da saúde Em tudo As mulheres As mulheres São São As grandes As grandes Incentivadoras De tudo Eu sofri De uma professora Primária Que dava aula Por uma Por uma Quatro Cinco Cinco Turmas Como é Que chama Os mais Antigos Devem saber Poucas Mais antigas Porque é Tudo gente Nova Aqui Multiseriada Obrigado professora A senhora Que é educadora Também E eu sempre Segui os Passos dela Sempre foi uma Mulher guerreira Uma mulher De sete Que criou sete Filhos com dificuldade E eu tenho Eu tenho muito Eu tenho muito orgulho E muita Muita felicidade De ser governador De um estado Que tem nome De mulher Hoje eu encomendei Para Treze Tilhas Uma estátua De um metro Eles vão fazer Uma doação Para o governo De Santa Catarina Para ficar lá No nosso gabinete Santa Catarina De Alexandria Todas as mulheres Professora Sereta A senhora Que está no celular Tem um tal De lock Largue o celular Todas as mulheres Nos inspiram As mulheres De Santa Catarina Fazem Que toda Toda a ciência Todo conhecimento Quem tem Quem tem Conhecimento Tem poder Então eu estou aqui Para abraçá-las Cumprimentá-las Dizer que sem vocês Nada funciona bem Com vocês Tudo funciona melhor Então eu quero Cumprimentar Deputada Luciane Pela Pela homenagem Pela sessão solene Todas as 69 Que aqui estão Que vão continuar Nos ajudando Santa Catarina E o Brasil Ser cada vez Mais democrático Mais inclusivo Mais humano Nós precisamos De tudo isso Cada vez mais Se gostar mais Está mais próximo Então eu quero Cumprimentá-las Dizer de que Foi uma Feliz noite Estar aqui Com vocês Essa casa Que tive o privilégio Também De ser Deputado estadual Por quatro mandatos Por isso eu quero Um beijo Do coração De cada uma De vocês A homenagem Foi justíssima Porque vocês merecem Muito obrigado Nós estamos chegando Ao final Desta sessão solene Tenho certeza A responsabilidade As mulheres Quem sabe Quem sabe Governador Nós temos Nós temos Nós temos Nós temos Uma parede enorme Eu espero Que enxerguemos Nesse horizonte Tão logo Uma figura De uma mulher Aqui no parlamento E quero lembrar A todas e todos Que em Santa Catarina Também Nós temos Uma lei De minha autoria A 18.226 Que obriga As escolas Públicas E particulares A contar A história Das mulheres Catarinenses E eu quero ver Num futuro Muito próximo Que essas mulheres Governador Sereta Flávia Sônia Vera Joana Vanessa Essas mulheres Que nós homenageamos Aqui hoje Estejam Nessa história Das mulheres Catarinenses Contada Nas escolas Públicas E privadas Não só Para quem está No ensino superior Fazendo pesquisa Mas as nossas Crianças Precisam Crescer Enxergando Mulheres Que lideram E que constroem Conhecimento No seu entorno Aí a sociedade É equilibrada E saudável Fazendo esse registro Também quero fazer Um outro registro 2019 Antes da pandemia Nós construímos Algo aqui Que está servindo De referência Para o país Nós temos Um GT Chamado Escola É lugar De ciência Porque me incomodava Muito Que dava Impressão Muitas vezes Que quem produz Ciência É só quem Está lá No ensino superior Mas quando um professor Na educação infantil Faz os seus Alunos As suas Criancinhas Olharem Para o arco-íris E perguntar De onde vem Aquelas Aquelas cores Aquelas cores Estão enfileiradas Qual é o fenômeno Físico Que está por trás Disso Esse professor Da educação infantil Está fazendo Ciência Então nós temos Então nós temos Que aproximar A academia A produção Lá do ensino Superior Estrito Escrito Censo Para a educação Básica Esse é o desafio Por isso eu quero Pedir o apoio De vocês De todas as entidades Instituições Para a gente Fortalecer Esse GT Que tem Governo do Estado As secretarias De educação Tem o sistema CAF Tem a UDESC Tem os dois Institutos Federais Tem as nossas Duas universidades Federais E tem a rede Municipal Ou seja Toda a educação De Santa Catarina Está nesse GT Discutindo Essa relação E como Cada vez mais A gente aproxima Então eu quero Agradecer muito A todos e todas Agradecer também Carinhosamente Ao nosso reitor Do Instituto Federal De Educação Ciência e Tecnologia De Santa Catarina O professor Doutor Maurício Gariba Júnior Que permitiu Que a professora Flávia estivesse À mesa Muito obrigada Reitor Pelo seu gesto Bonito também De inclusão Das mulheres Desta forma Eu quero Agradecer A todos E todas E a presidência Então agradece A presença Das autoridades E de todos Que nos honram Com seu comparecimento Nesta noite Convoco Sessão ordinária Para amanhã No horário regimental E após ouvirmos A interpretação Do hino De Santa Catarina Pelo coral Da Assembleia Legislativa De Santa Catarina Sob a regência Do maestro Reginaldo da Silva Estará encerrada A presente sessão Muito obrigada Aplausos 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 CAVRA Maestro FAMU Pra que os livres, frementes e atores Se levam nas trevas gigantes da cruz Levam-se nas cadeias, rojam algemas do chão Do povo das epopeias, surge a luz da redenção Quebra-se nas cadeias, rojam algemas do chão Do povo das epopeias, surge a luz da redenção O povo que é grande, mas não brinca ativo Que nunca a justiça e o direito d'autor Com flores e festas, deu vida ao cativo Com festas e flores, o trono esmagou Quebram-se ao chamado escravo Quebram-se ao chamado escravo Quebram-se ao chamado escravo Pessoal, antes de todo mundo se deslocar Nós queremos descer e fazer uma foto com todo mundo que está aqui Aí eu peço que cada um fique onde está E quem está lá atrás, se quiser chegar mais perto Bem-vindos